Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aqui hoje mais um vídeo. Esse vídeo de hoje eu vou fazer uma cuca, tá? Minha esponja aqui já tá pronta, olha só. Isso daqui é com fermento de batatinha, eu reformei o fermento, deixei toda a batata, foi mais ou menos uma hora e meia. Eu reformei o fermento e esperei a batata do fundo, um pouco da batata do fundo subir pra cima. Quando ela subiu, aí eu misturei o fermento, tirei a minha parte e fiz a minha esponja. Eu fiz a esponja com 300ml, olha a quantidade que ela subiu. Ficou bem, tá vendo? Tá bem esponjosa, ó. Que maravilha. Eu vou tá colocando aqui dentro dessa vasinha, ó. Ó. Coloquei toda a esponja aqui, agora eu vou colocar um ovo, que é quase, é praticamente, é praticamente dois ovos, porque ele é de duas gemas, então, dois ovos. Aqui tem cinco colheres de margarina derretida. Ela ainda tá um pouquinho morna. Se você quiser, você pode tá também utilizando a banha, se preferir. Aqui tem sete colheres de sopa de açúcar, tá? Agora eu vou tá aqui misturando. Se você quiser, você pode tá colocando agora, nesse exato momento, o leite em pó, tá? Se você quiser, você pode tá colocando o leite em pó. Agora eu vou tá colocando aqui farinha de trigo aos poucos. Lembrando que essa cuca, ela vai ser de massa mole, não vai ser cuca de massa sovada. Aqui no canal já tem bastante receita de como você fazer cuca de massa... de massa sovada, tá? Passando no cilindro. Então, todo aquele processo que você já conhece. Aqui hoje eu vou tá fazendo a massa da cuca mole, tá? Essa massa ficou bem amarelinha. Porque eu derreti, né? A margarina e também pelo fato do ovo ser caipira, tá? Ser bem amarelinho a gema. Agora eu venho aqui e vou colocar um pouquinho de leite. Vou colocar aqui três colheres de sopa de leite. Leite de caixinha mesmo, tá? Mas aí se vocês não quiserem, não precisa colocar. Pode também tá utilizando o leite em pó. O leite em pó também serve como melhorador pra sua massa, tá? Vou tá dando aqui uma batida nessa massa assim, ó. E agora eu vou colocar nas formas já untadas, tá certo? Pronto. Agora eu vou colocar aqui minha massa. Eu já bati e mostrei pra vocês. Depois que você bati ela, a massa fica uma massa bem elástica. E aí eu vou colocar aqui, ó. Toda uma camada aqui de massa aqui no fundo, ó. Da forma. Mãe, não é porque você vai fazer tipo de cor de massinha. Uma faquinha, que é tipo de cor de massinha. Não precisa deixar essa massa crescer. Agora eu vou tá recheando ela aqui, ó. Essa daqui eu falei pra vocês que vai ser de banana, né? Então, ó. Eu venho aqui e corto a banana aqui, ó. Falhando tudo aqui a banana. Lembrando que eu indico pra vocês a tá cortando a banana aqui na hora, tá? Descascando a banana. Já cortando pra ela não ficar escura, tá bom? Agora aqui eu venho com outra camada fininha de massa, tá? E aí, depois, eu coloco a farofa aqui em cima, tá? Antes de crescer, certo? Antes de crescer, vocês colocam aqui a farofa. Pronto. Vou colocar só um pouquinho de massa aqui. Aí, agora aqui eu coloco a farofa aqui em cima. Essa daqui já tá pré-pronta. Essa daqui agora eu vou rechear ela aqui agora, tá? Se vocês estiverem precisando de umas formas assim, altas, tá? De ótima qualidade, vocês podem estar entrando em contato aí com formas e bandejas. Aqui na descrição tem o contato deles, tá? Eu vou estar deixando aí também o site pra vocês estarem entrando em contato com eles. Eles atendem tanto pelo telefone, como também, tanto pelo WhatsApp, desculpa, como também pelo site lá, vocês entrando em contato com eles, tá certo? Tem uma variedade gigantesca lá de formas maravilhosas, tá bom? E aí eu vou colocando aqui a massa e daqui a pouco eu coloco o recheio. Essa daqui eu vou rechear de chocolate. Olha só, pessoal. Eu já dei uma crescida já aqui, ó, nas cuca. Agora eu vou colocá-las pra assar. Essa daqui, se você perceber, ó, ela já tá passando já da forma. Então, eu vou colocar agora elas pra assar, tá certo? A forma, a forma ela não vai ficar tão leve como da... A forma da cuca sovada, tá certo? Ela vai ficar mais um pouco pesada, tá bom? Então, eu já vou tá levando pra assar. Quando elas terminarem de assar, eu vou tá mostrando pra vocês. Lembrando que eu não aqueci o meu forno, que eu sei que elas ainda vão dar uma crescidinha no forno, tá bom? Então, de acordo que o forno vai aquecendo, elas vão crescendo, beleza? Elas cresceram por quatro horas, tá? Então, você não vê nitidamente tanto crescimento, mas foi esse tempo que eu aguardei aqui, deixando elas crescerem, tá? Mas você percebe aqui que ela já tá passando da forma, então, já é o máximo que ela vai crescer. Ela vai crescer um pouco ainda mais no forno, tá bom? Olha só, pessoal, acabou de sair do forno, ó. Essa daqui é de chocolate. Tá parecendo que ficou queimada aqui, né? Essa daqui é de chocolate. E essa daqui, ó, é a de banana. Olha só as bananinhas aqui, ó. Maravilha! Elas acabaram de sair do forno, agora eu vou deixar elas dar uma esfriada aqui, pra me partir pra vocês, tá bom? Olha só, pessoal, agora eu vou tá partindo aqui, ó. Olha só, que maravilha! Olha só, que maravilha! Ela ainda tá quente, tá, pessoal? Olha só, como é que ela fica por dentro. Agora eu vou tá partindo essa outra aqui, que é a de banana. É maravilhosa essas cores. Vocês podem tá fazendo aí na casa de vocês, que vocês não vão se arrepender, tá? Olha só. Que maravilha! Cafézinho da tarde, olha só. Tá vendo? Aqui tá o recheio, ó. Se vocês quiserem, vocês podem tá colocando a metade de massa, metade da forma de massa. Aí vocês colocam o recheio. Coloca mais massa em cima. E aí pode tá colocando recheio aqui novamente. Eu sou a farofa aqui em cima, tá? Fica legal também. Olha só. Olha só, pessoal. Então, é... Fiquem todos com Deus. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode tá deixando aí nos comentários. Que eu vou tá tirando a dúvida de todos vocês. Olha só que maravilha! Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.